Olá, muito boa tarde. Está no ar o Informativo TV Alésio. Na sessão de ontem, os deputados apreciaram e aprovaram projetos de autoria do Executivo, Judiciário e Tribunal de Contas do Estado. Entre as proposituras aprovadas, está o que autoriza o pagamento do cartão mais inclusão a pessoas com HIV AIDS em situação de insegurança alimentar. Acompanhe. Esta foi a primeira votação de projetos dessa legislatura. As discussões iniciaram na sala de comissões, onde os projetos foram apreciados nas seguintes comissões. De Constituição e Justiça, de Administração e Serviço Público, Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação. Em seguida, a votação continuou no plenário. O projeto de maior destaque foi o de número 14, de Autoria do Poder Executivo, que trata sobre uma mudança no texto do projeto que permitiu o pagamento do benefício chamado cartão mais inclusão para pessoas com HIV AIDS, aprovado em dezembro do ano passado. O projeto trouxe que atualmente existem 562 pessoas cadastradas, diagnosticadas com HIV AIDS, que poderão receber o benefício de 200 reais. O líder da situação na lese, deputado Cristiano Cavalcante, explicou o que muda no projeto apreciado nesta quinta-feira pelos parlamentares. Hoje, quem receber ainda um salário mínimo terá direito ao benefício do cartão C+, também as pessoas em condição, não mais só em condição de pobreza ou extrema pobreza, também terão acesso ao cartão C+, a esse benefício de 200 reais, que era uma cesta básica e foi transformado nesse valor financeiro. Então, o que nós estamos vislumbrando é que vão atender essas mil pessoas, vai ampliar a área de atendimento e, obviamente, que também estejam cadastradas no Cade Único, do governo federal. O líder da oposição, deputado Jorge Passos, do Cidadania, votou favoravelmente à norma, mas ressaltou que os projetos precisam chegar aos deputados com mais antecedência. Uma correção que a Assembleia está fazendo, afinal de contas, aprovamos essa matéria e estaria prejuízo para aquelas pessoas portadoras do HIV. Com essa mudança, pelo menos todos que estão contemplados serão agora, poderão receber o seu cartão. Algo em torno de 300 pessoas serão beneficiadas com essa matéria. A gente espera, lógico, que projetos importantes como esse, quando cheguem, cheguem com tempo para a gente estudar e evitar o que aconteceu agora, a gente já tem que corrigir um projeto que foi votado em dezembro aqui. Além do projeto envolvendo o cartão C+, os deputados também apreciaram e aprovaram projetos do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Sergipe, contendo revisão salarial dos integrantes destes poderes. E olha, neste domingo, dia 5 de março, é comemorado o Dia Estadual de Vacinação do Idoso, data instituída pela Lei nº 4.036, de 28 de dezembro de 1998, que fixa a comemoração para o primeiro domingo de março de cada ano. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação é importante em todos os momentos da vida, mas na terceira idade é o momento em que o sistema imunológico está mais suscetível a contrair doenças que podem causar graves complicações pelo enfraquecimento do sistema imunológico com o passar dos anos. Olha, a Sociedade Brasileira de Imunizações tem como vacinas previstas no calendário vacinal para os idosos a vacina Influenza contra a Gripe, Pneumológicas, VPC-13 e VPP-23, Herpes Zoster, que previne também a neuropatia pós-hepática e Tríplice Bacteriana, a secular do tipo adulto, que combate a difeteria, tétano e coquelute da DPA ou DPAP, VIP dupla adulto. Para outras vacinas, algumas vacinas também podem ser encontradas nas unidades básicas de saúde e outras apenas no sistema privado. O informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, Face e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2, no Twitter arroba TV Alese e para acessar o nosso canal do YouTube, posicione a câmera do seu celular no QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela que será direcionado. Até o próximo encontro.